Fala galera, estamos aí de novo, eu sou o Jorge. Fala galera, Felipe de novo da área e eu sou o Gabriel, tá aqui de novo com a gente no vídeo, só bem Gabriel, aparece mais um pouco aí pra gente te ver, isso galera, vamos falar de que? O que é isso aqui Gabriel? Um fone. E esse aqui? Um novo. E esse aqui? Teclado. Muito bom, vamos lá. E vamos ver o que que esse teclado, esse mouse de fone tem de legal. Fala aí Felipe, o que que a gente tem? Galera, mais uma vez aqui no canal, no último vídeo que nós falamos aí, nós falamos de um setup bem baratinho de uma outra marca e agora a gente vai trazer também um setup baixo custo da de entrada, né galera? Pra você que tá procurando um tecladozinho maneiro, estiloso, com preço muito bom, né? Esse kit aqui, cara, é o kit mais vendido hoje na loja, mais procurado da galera gamer ali que quer investir um pouquinho mais num kit, um setupzinho maneiro pra jogos, né? O fone HS50, que é um fone muito bom, excelente custo-benefício, bom e barato, né? O mouse A1, cara, esse mousezinho é muito show de bola, vendido muito, é muito maneiro, procuradíssimo também. E o K55 RGB da Porsche também, que é um teclado ligado. É uma qualidade muito boa, pelo preço, assim, cara, é um dos melhores custo-benefício hoje que eu acho. Claro, deve ter outras marcas, outros modelos aí também, o pessoal fala muito bem da Logitech, né? Logitech. Logitech, a gente tá também pra trazer os kits da Logitech aí pra vocês, mas hoje vamos falar aqui desse setupzinho aqui. Fala mais um pouco aí do... Aqui é um setup de entrada. Mas como vocês já viram em outros vídeos do canal, que o sistema não é bruto, é monstruoso. Vamos botar mais um pouco. Mais um, é lá. K68. Galera, por que que eu trouxe o K68, tem o K55, tem o HS50, tem tudo isso aqui. Ah, antes de comentar qualquer coisa, não foi ensaiado, tá? Isso aqui tá sendo de última hora, essa ideia aqui em mim. Por que que eu trouxe isso aqui, galera? Esses caras aqui. Simplesmente são, é a linha de entrada da Corsair. Qual é a vantagem dessa linha de entrada? O custo. Pra galera que tá começando, tá muito bom pra isso. Eu, como usuário da Marta também, tenho equipamento da Corsair, testo bastante. E, sem brincadeira nenhuma, cara, não tenho nada o que falar de um inglês. K55, teclado com membrana, tá? O pessoal chama de semi-mecânico, tá? Com membrana. Teclado muito bom. Tá? Totalmente RGB. Teclado com uma resistência muito boa. Outros problemas aí, nós ficamos sabendo, acompanhando, a gente acompanha, eu acompanho muito a galera Corsair, essa galera toda. Outros problemas nos lotes aí, mas a gente já tem retestou toda, todos os tentados que chegaram com outros perfeitos, tá? Pra galera que tá começando, vai jogar o MOBA, alguma coisa assim, que é uma tecla com um pouco menos barulho, um pouco mais leve, K55 RGB. Pra galera que é raiz de mesmo, gosta de largar o pé, não tem dó de teclado, K68. K68. Full mecânico, Cherry Hat, tá? Já trabalha com o Corsair Utility Engine, então você tem programação de mapa dele, sim, tá? Tô olhando pra ele aqui, cara, porque, na minha opinião, é um dos melhores teclados hoje de mercado em termos de custo-benefício. É um teclado que custa, comparando a marcas como o Razer, retalho do preço, tá? E resposta, 1 milissegundo de resposta, tecla relativamente baixa naquele teclado mecânico, a tecla muito alta, uma tecla relativamente baixa, a pressão da tecla é muito boa. Mouse Harpoon, tá? É um mouse de entrada. Tô vendo muita gente pegar o K68 ou K63, que é o K68, só que sem o alfanumérico aqui na lateral, o teclado, o modelo tournament deles, tá? Com o Harpoon. Harpoon é um mouse leve, rápido, ágil, tá? RGB, programação de macro, muito bom, tá? Preço dele, nem se fala também, é absurdo. Excelente preço. H-S50, nova linha de fones da Corsera, H-S50, 60, e pra gente tá chegando também o 70. Qual o diferencial? O H-S50, ele é feito pra você trabalhar com o TUC-P2, mas ele também é compatível com videogames, tá? É, todos os consoles, se você tem o Xbox One, Nintendo Switch ou Playstation 4 também, é compatível com esse celular. Celular também, é compatível com a grande maioria dos celulares. Ah, pô, ele consegue fazer a captação tanto de áudio quanto você escutar as coisas dele. Preço, nem se fala. Qual a diferença básica dessa linha de fones? Um, o H-S50 retrocompatível com videogames, o H-S60 7.1, tá? Com o filho. Já o H-S70 7.1 sem filho. Muito bacana ele. Tá chegando, a gente vai apresentar o H-S70 pra vocês, tá chegando aí na loja daqui a pouco. Mas pra quem tá querendo montar um kit de entrada, perfeito. É só vocês escolherem o modelo de jogo de vocês, se divertindo. Vamos mostrar pra galera aí? Vamos abrir? Não, 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 cara. Vai deixar o fone. Tem um fone. Tem outro fone. Tem um fone. Tem um fone que tem um fone que tem um fone. Tem um fone. 6,5 horas depois. Nossa, eu tenho um legal 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 legal. Traz o valor que faz a pegada. Aqui. Tem uma pegada legal, Mons? Não, não. Não, não. Ah, doa, Bion. Olha só a mão aqui em cima do mouse. Tem uma mão. Tem uma mão, né, Mons? Galera, outro detalhe bem legal, já que você tá gravando aqui. Olha o tamanho da mão dele. É bem pequeno, com paraca linha, que é muito maior. A pegada dele se ajusta bem legal. Pra quem tem a pegada palma, é muito legal a pegada do mouse. Leve e ágil. Até pra ele ter a mão bem pequenininho, ó. Não fica sobrando mouse. E fica uma coisa confortável se mexendo. Tem um fone que tem um tamanho legal. Não é aquela malha, mas é um fio bem resistente. E o teclado? O teclado. Você vai abrir esse aqui, ó. Tá bom. Esse aqui. Esse aqui que tem o barulho de mania. Vou abrir? Calma. Deixa que eu manusei a tesoura aqui. Não sei que você é pequenininho. Lembrando que a criança não pode ficar com material cortante. O que eu tenho aqui? Opa. Não, levanta aqui primeiro. Isso. Puxa aí. Bandeira aí. Um, dois. Assim. Caraca. Olha só, cara. Esse teclado. Olha isso. Ah, só lembrando. Isso aqui não é um box. A moça daqueles vamos mostrar tudo. Tá aqui pra fazer. Eu vou fazer perfeito. Vamos tirar tudo da parte. Vamos ligar o teclado, mas... Vamos dar uma olhada em tudo. Essa tecla aí, Gabriel. A gente se acha que é um barulhinho diferente, né? Dos outros teclados, né? Tecla mais resistente. Tempo de resposta maior. Esse teclado todo, ele é a prova d'água, tá? Prova d'água não. Resistente. Resistente à água. Você pode entrar na água aí. Virar de novo, o teclão vai parar. Tá? Justamente a prova de monstros. Por isso que aqui não se inscreveu outro. É isso aí, galera. Não esqueça de se inscrever no canal. Ativar o quê, Gabriel? Sininho. E dê o like. É isso aí. Vai soltando. Ele vai soltar. Até o final ele tá gravando sozinho. Curte o canal, dá? Hã? Curte o canal, dá? Já tá dentro do formate, cara. Esqueceu o novo canal, Cacau? O Cacau tá de novo pra você, tá? Curte o canal lá de quem? Cada vez mais, cara. É isso aí. Lembrando que o Gabriel, cara, tá aqui com a gente pra gravar esses vídeos aí. Ele tá auxiliando. Tá se amarrando, né, Gabriel? Você tá gostando de gravar com a gente? Muito bem. E dá tchau pra galera? Tchau. Valeu. Valeu, galera. Um abraço. 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 E aí